Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Toca Life World E o Toca Life World com quem? Olha quem tá aqui Mom Long Legs E Mom Long Legs versão Toca Life mesmo Versão Toca Life, aham Claro que nós que criamos Com as nossas próprias mãos e a tecnologia do Photoshop Exatamente, e a gente vai mostrar pra vocês como a gente fez isso E contar aqui uma história com a Mom Long Legs no Toca Life World Ela até mexe, Chi Mexe Mas antes da gente mostrar como a gente fez a Mom Long Legs Vamos fazer o desafio do like Isso, já deixa o seu like aí em 5 segundos, hein Gabi? 1, 2, 3, 4, 5 Você falou 5 segundos, eu fui do 5 ao 0 Isso é esquisito Você conseguiu deixar o seu like? Escreve nos comentários Então vamos fazer a Mom Long Legs Uhum Falei certo? Certo Mom Long Legs de Toca Life, Chi Primeiro vamos escolher um corpinho que possa parecer o dela Certo Como a criança Vamos colocar mais adulto, né? Mais alto Adulto já tá bom Daí ela é meia rosada, certo? Isso Assim E o cabelo? Então, é o cabelinho O cabelo Algo mais próximo Sem cabelo Sem cabelo? Né? Não, lógico que não Ela tem cabelo Um cabelo Um cabelinho ralinho Porque a gente vai pegar depois da própria Mom Long Legs e colocar nela, entendeu? Ah, então você quer que tire o cabelo? Ah, isso daqui já parece um pouco Não, não, não tem nada a ver Olha aqui E isso já é bem parecido com o que a gente precisa Aí a gente pode só colocar a cor no cabelo Então a cor do cabelo já vai ser rosa Colocar um rosa mais pink É igual o que ela tem, assim, ó Isso Que é quase igual o meu A cor do meu Já gostei mais O vestidinho dela Vamos ver a roupa É, um vestido rosa, né, Xi? Ou alguma coisa que pareça um vestidinho Que daí a gente muda a cor depois Isso, olha só Que interessante Uhum Já gostei Tem alguma que não tem alcinha aqui? Não tem Ah, tem, mas não é rosa Tem esse? Isso Porque a gente já transforma no rosa depois Uhum Os olhos acho que só vai ter assim mesmo, viu, Gabi? É, eu pensei em pegar os olhos da própria imagem Porque a gente vai fazer uma fusão Tá Vamos pegar o desenho da Momelo Long Legs Uhum E misturar com o do Toca e transformar Então eu acho que essa já é o suficiente Beleza, então a gente vem aqui, ó Vou já tirar um print dela E vamos jogar ela aqui no Photoshop, entendeu? Uhum Essa aqui, ó É a personagem que a gente fez lá no Toca E essa é a nossa imagem de referência, Xi Então vamos agora começar a fazer a fusão De uma imagem na outra, certo? Agora vem aquele nosso momento artístico e criativo Entendeu, Xirilinho? Vamos começar pelo cabelo? O cabelo dela eu pegaria só essa parte Que ficou pra trás ali Esse azulzinho Isso, e colocaria E a coisinha ali, né, Xi? Então só essa parte aqui, ó Isso E vamos apagar até o resto Porque a gente vai usar só o cabelinho Só o cabelo, certo Deixa esse achuchinho azul aí É, porque ela dá todo o charme Toda a característica da Momelo Long Legs Aí vamos colocar mais ou menos aqui, né? Isso, é um bom lugar Boa, Gabi Ó Já ficou parecendo que sai dela ali Né? Aham Aí a gente vem aqui atrás Apaga ali o restinho do cabelo Que era dela Aqui Aí ela tem esse topete também Se a gente pegar o topete Também colocar ali Acho que vai ficar legal Não, não concordo Acho que ali já é o topete Só que ela não Se você quiser, você pode tirar esse daí Esse outro cabelinho Que tá do outro lado, né? Exatamente Vamos tirar então A cor também ficou um pouco diferente, Gabi Ah, vamos colocar a mesma cor da pele Que tá aqui Aham Da Momelo Long Legs Nessa daqui Olha como você mexeu bem no Photoshop Aqui, né, Chi? Isso Aqui também Todo corpinho, perninha E a orelha Tá muito Tá ficando parecida E agora a cor do cabelo também Dá pra igualar um pouco mais, Gabi Boa, Chi Deixa aqui, ó Isso Pronto Fechou Aqui o contorno é preto Vamos colocar preto também Beleza Os olhos Copio os olhos para cá Olha só É a verdadeira Momelo Long Legs Apaga aqui, ó Que a gente não vai usar Sobrou Ai, tá sobrando E a gente copia a boca também? Não, a boca acho que tá bom Ela tá de boca fechada Ah, mas ela tem um batonzinho por fora Ela tem um batonzinho Será que a gente põe um batonzinho, Chi? Eu acho Quer que eu ponho? Eu sou melhor nisso Se você é boa na maquiagem Eu acho que ele é maquiadora profissional, né? Quase um coraçãozinho assim, ó É isso, o preto Ah, tem que ser vermelho, né, Gabi? Vou fazer um batom preto Esse que você tinha pego Não, você falou Deixa comigo Eu falei Ela sabe o que tá fazendo Aí, gostou? Meu Deus Ué, ficou parecendo um coração No canal 2.0 Você é uma artista tão boa Ué, e aqui também Sou ótima Ficou bom, Gabi Parece um coração Mas embaixo não tem? Ah, embaixo é só um negocinho menorzinho assim, ó Aí, ó Já tá perfeito Já tá perfeito já Deixa eu só acertar aqui Gente Esse aí é o batom, né? Que você falou E aí, aqui, ó Tum Ficou super parecida Vamos então continuar, gente Ok, pra mim ela já é uma umbilá-malagóide É, mas olha os detalhes Ó, agora falta o vestido Vamos pegar a mesma cor Colocar aqui também nela Rosa Isso não é rosa? Agora sim Certo Aí, eu acho que o cinto, Gabi Pode até deixar ele Sinto muito Sinto muito, mas ele vai ter que sair Não, mas ela tá com uma roupinha diferente Põe aí o cinto azul da mesma cor dos tons de azul que ela tem, entendeu? Tipo aqui, né, Chih? Isso E o negocinho da pulseirinha dela também ali, azul, ó Aonde? Ah, sim Viu? Sim, faz todo sentido Aqui também ser azul E aí, o sapatinho dela rosa da mesma cor do vestido Verdade, xerilita Pois pronto Tá muito parecido Falta só uma coisa O quê? Duas, na verdade O colarzinho azul Que a gente precisa colocar Será que precisa colocar? Ela, ao invés de usar o colar hoje Ela pôs a pulseira Não, Chih É uma característica muito forte da Mommy Long Long Por que você não fez o colar com as suas próprias mãos, Gabi? Porque eu quero que seja perfeito, Chih Eu quero que seja, sabe Parecendo que realmente ela tá ali dentro do jogo do top Não, tira com a varinha mágica É mais rápido Vamos tirar aqui, ó Isso Fazendo uma mágica Apaga aqui o que sobrou, né, Chih? O pescoço também De um lado e do outro Vamos tirar o pescoço Aumenta um pouco, então, o colarzinho Pra ficar encaixado Tá exatamente o mesmo colar, não tá? Olha o colarzinho, que legal Aê, boa, Gabi Boa, aí falta a última coisa O quê? A última coisa é a mão, Chih Uma mão muito característica da Mommy Long Legs Você vai pôr a mão também? Eu vou Não vai ficar divertido? Não vai Já ficou uma mão de um lado E vamos colocar a outra mão do outro lado Invertido, né? Pra não parecer que o polegar tá do mesmo lado Inverte aqui Coloca aqui, ó Aí ela já tava até com a pulseirinha já Já tava até com a pulseirinha Tcharam Chih, você acha que a mão dela tinha que ser mais longa? Não, acho que tá bom assim Porque senão também nem vai dar pra ver que é o toca E era mais fácil você pegar S por lá Daqui a pouco eu vou copiar tantas coisas Que é só deletar tudo que eu fiz e deixar S Exatamente Mas olha Ficou muito bom, Gabi Temos essa Eu só arrumaria uma coisinha aqui, ó Fiquei à vontade, Fena Você é uma artista Colocaria aqui, ó Os olhos dela Ó, deixaria mais, tá vendo? E o preto Mais preto aqui Tá vendo? Pra trazer mais brilho, Gabi Sei, Chih Não tem diferença alguma, pessoal Ah, eu achei que já ficou sensacional Então aqui está pronto Perfeita a nossa Momelong Legs Versão toca life Exato Agora a gente vai levar ela pro toca life É, porque senão ela vai ficar aqui nesse fundo branco Triste Triste Sozinho, vazio Onde você acha que a nossa Momelong Legs deve ir? Chih No toca life aqui Eu acho que ela deve conhecer a cidade, né, Gabi? Pra isso ela pode começar pelo shopping O shopping Gostei Boa ideia Então vamos para o shopping com ela Vamos para o shopping Que tal na loja de roupas, Gabi? Boa, boa ideia Ela vai gostar Ela pode conhecer e ver aqui toda a loja de roupas Pra comprar outras roupas, né? Porque parece que ela só tem aquele vestido rosa Exatamente Por isso que eu trouxe ela aqui, entendeu? Ótimo Aquele vestido já foi, querida Tá muito rosa Então eu vou pegar essa imagem aí, Chih E agora vamos aplicar a Momelong Legs aqui Isso Olá, Momelong Legs Ó quem tá aí Vê se você gosta de alguma coisa aqui dessa loja Isso Falou que não tem uma roupa rosa aqui pra ela comprar Mas você já tá cheio de roupa rosa Mas ninguém aguenta mais te ver de rosa, querido Seu cabelo é rosa Sua pele é rosa O seu vestido é rosa O seu sapato é rosa Eu, por exemplo, não aguento mais ver cabelo rosa na minha frente Compre outra coisa Olha lá Aquele vestido verde lá no fundo Aquele chapéu azul Aquelas... Escolha o que você quiser Falou que não gostou, Gabi E foi-se embora Não gostou Ela quer outra parte do shopping Tá bom Então vamos levar ela pra outra parte do shopping Deixa eu ver aqui, Gabi Ah, já sei O quê? Aqui ela vai adorar, ó É? Essa parte, Gabi Por quê? Porque tem ali o sorvete Tem essa parte que é tipo um spa Pra você relaxar, entendeu? Aham Vem coisas pra colocar Ela vai amar aqui Pode pôr ela aqui, Gabi Posso colocar ela aqui? Pode, pode pôr ela aí Tá Mom Long Legs Pode vir aqui que eu vou te mostrar outra parte Olha só Ah, tá chegando Olha ela vendo Você vai amar aqui, ó Eu acho que ela tá feliz aqui, hein, Chico? Essa parte é o seguinte Você pode relaxar Sentar ali naquela poltrona Colocar os pés ali na água Fique à vontade Tem sorvete Tem máscara Tem tudo Sente-se ali e veja que reconfortante Olha só Perfeito, né? Eu tô aqui 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 Gente Nossa, sabe o que ela falou? O quê? Ela falou Você acha que eu tô nervosa pra ficar aqui? Eu não tô nervosa Eu quero sair daqui Parecia bem nervosa falando isso, né, Gabi? Ela parecia mesmo Já sei Vamos levar ela pra praça de alimentação Talvez seja fome É fome? Com certeza Quando a pessoa tá tão nervosa E não sabe por que é fome É fome Pode deixar Pode deixar, Gabi A praça de alimentação Que é lá em cima Terceiro andar Subindo Certeza que ela vai gostar bastante desse lugar Cadê? Cadê? Ah, aqui Aqui, pessoal Não tem erro, né, Gabi? Com certeza Então vai É só chamar ela aqui Mami! Vê que você vai gostar Aqui, essa parte do shopping Você vai amar Olha que legal Porque tem muita comida Muita coisa gostosa, né? É só pedir pra esse funcionário Bem simpático que tá aí Ah, ela tá vendo todas as coisas, Ti Parece que ela tá interessada, hein? Ah, talvez, hein, Gabi? Olha só Acho que ela quer uma rosquinha, Gabi É um donuts Aê! Ela pegou a rosquinha, Ti Muito bem Agora ela tá feliz, Gabi Porque era isso mesmo, né? Era isso Afinal de contas, toda essa irritabilidade dela era fome Estamos no Toca Life e estamos com qual personagem? Olha isso aqui, gente Quem vocês acham que é essa daqui? Não adivinhou? Pera aí Claro que não, como não? Não adivinhou E agora? O que é? É agora Isso mesmo, trouxemos a Meili ou Meipanda Junto, Meili, Meipanda aqui pro Toca Life A gente trouxe ela na escola do Toca e criou uma história Nesse momento ela tá aqui no intervalo Mas ela também vai pra sala de aula Pra sala de aula Mas antes é claro que nós vamos mostrar como é que a gente fez a Meili aqui no Toca Life Então, Gabi, vamos começar aqui, ó Eu peguei esse personagem aqui pra gente transformar Vamos transformá-lo e tentar deixar o mais parecido possível com a Meili A Meili é ela antes de virar pano Olha o que eu tô fazendo Eu já senti calor, Xi Nossa Porque quando eu vou mexer aqui pro arte, entendeu? Eu preciso tá... É... Tá bom, Gabi, deixa eu ver como que é o tom da pele da Meili Ó, Xi Tá... O tom da pele da Meili é esse tom aí Tá, eu vou colocar aqui, eu acho que é isso, Gabi É, faz mais ou menos Mais ou menos Porque depois a gente vai refinar tudo aqui no Photoshop Certo Agora vamos fazer o cabelo, né, Gabi? Olha o cabelo que eu achei aqui Acho que tá muito parecido esse cabelo Tá parecido, Xi? Eu acredito que tá muito parecido Certo Só que o cabelo dela é vermelho, né, Gabi? É um cabelo... Meio laranja, né? Meio laranja, assim, ó Ó, ó Nossa, eu acho que essa cor é, tipo, perfeita Eu também acho perfeita Vamos arrumar os olhos, Gabi Os olhos Ela usa óculos, Xi Ela usa óculos Será que a gente coloca óculos depois ou já coloca aqui? Não, vamos colocar aqui Vamos achar... Tem tantas opções de óculos também, né? Exatamente Vamos achar o mais parecido Que o óculos dela é redondo, né, Gabi? Isso É um óculos bem redondo Óculos redondo Olha, esse daqui é bem redondo Mas não é branco Mas depois a gente muda no Photoshop Ah, olha aqui Ah, essa é interessante Interessante Bem interessante Uhum A roupinha Ela tem aí um casaquinho vermelho Mas eu acho que eu não vou encontrar uma roupa assim aqui, viu, Gabi? Porque ela tem uma saia por baixo da blusa dela É, é tipo uma... Ela tá com uma meia calça mais escura Ela tá com um tênis E uma saia por cima Ó, essa daqui é quase, hein, Gabi? Essa daí... É quase Mas quase não é Ó, essa também é quase Hum... Não, nada Mas não é Eu acho que a gente pode fazer o seguinte Vamos tirar dois prints pra mandar aqui no Photoshop e a gente juntar tudo A gente manda aqui a imagem dela com saia E depois manda a imagem dela com camiseta de botão E aqui eu junto os dois Entendeu? Não mais ou menos, Gabi Não tá parecendo atenção no que eu tô falando? Isso aí parece uma bailarina, gente Não tem nada a ver Ah, eu posso usar? Não, nada a ver Não dá pra... Sai do canal Não, Gabi Olha aqui, esse daqui, ó Então Porque daí a parte de cima A gente pode vir aqui, ó E pintar vermelho E fazer manguinhas Foca na saia Arranja uma saia dela Ah, ela já tá de saia Essa vai ser a saia? É Tá, então pera aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar um print dessa imagem Ai, gostei de outra Acho que essa daqui é a melhor Porque a gente pode fazer botões na blusa Pintar de vermelho Fazer a saia Mas eu tô falando Presta atenção Presta atenção Concentra no que eu tô dizendo Eu tô falando pra gente pegar uma imagem dela só com a saia Tá E aí depois a gente pega outra imagem dela com uma camiseta de botão Certo E aí no Photoshop eu coloco a saia e a camiseta de botão Então agora eu só preciso da saia Eu acho que essa saia Se pintar de vermelho a blusa e fizer a calça pintando a... Tá bom Meu Deus do céu Você quer uma calça? Não, não, não Presta atenção Eu vou te explicar o que eu tô precisando Meu Deus, Fih Ah, você falou tanta coisa que não tem nexo Calma, calma É só a saia Pensa só na saia Já não pegou a saia? Essa saia não tá... A outra saia A saia Pegamos a saia Pegamos Agora vamos com camiseta com botão Com botão Arranja uma camiseta com botão É, eu não sei se eu sou capaz de arrumar uma camiseta com botão Não tem nenhuma camiseta que tem tipo um... Aqui, ó, botõezinhos aqui Com certeza tem, né, Gabi? Mas tem tanta coisa aqui no toca Que como que eu vou achar? Ué, procurando Olha essa daqui, ó É só fazer virar uma saia, Gabi Gabi Tem botão? É sério É só fazer os botões no Photoshop Confia Então tá, vou tirar o print desse também Isso E pronto, já deu Pode carregar pra lá Agora a gente vem aqui no Photoshop Sim E eu vou importar O frame que a gente tirou dela com essa roupa aqui Aham E o frame que a gente... Não precisa Não precisa Esse aí você pode até apagar Precisa por causa da saia, meu amor É só você fazer uma saia? Não Eu vou te mostrar, Gabi Deixa que eu vou fazer Deixa eu mostrar a nossa referência Isso, deixa a referência Essa aqui é a nossa referência É, é a referência Deixa que eu... Ah lá, o sapatinho tá igual, gente Calma, calma, calma Calma, calma Deixa que eu faço Eu sou muito boa nisso Faz, faça Tá nas suas mãos Tá em suas mãos Agora eu venho aqui E eu faço um traçado, entendeu? Pá Não queria que fosse dessa cor não, viu? Vamos de preto Traçadinho preto Aí eu venho aqui, ó Não, xilin, xilin Ó Pá Não, xilin Calma Não, eu tenho outra ideia Essa é a saia Calma Socorro, socorro Eu tenho outra ideia Aí eu venho aqui, ó Clico aqui E aí eu venho, ó Pá 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 Não, não, muito curto Olha aí, olha Igualzinho A saia tá muito grande, xilin Tá muito grande Mas eu acho que ficou super legal Inclusive, Gabriel Olha isso, hein Não, copia da original O que você tá fazendo? Porque aqui comigo é assim, Gabriel Ó, ó, ó Você vai desenhar direto? Ô, Deus Meu, gente Cada vez pior Realmente a parte não ficou muito boa Mas você entendeu O que eu quis fazer Não, pega a minha ideia Pega a minha ideia Ai, a minha ficou muito melhor Minha ideia é vir na própria imagem Original do desenho Mas aí você descaracteriza muito, cara Descaracterizando Eu tô pegando elementos fundamentais Ó, copiei a gola original Sim Aí eu venho aqui, ó Olha só Eu já consigo colar a gola nela mesma Entendeu, Chico? Sim, tudo bem A gola, tudo bem Com a correntinha Com a correntinha e tudo Não, não Aí não Sim Aí não Aí sim Tira o pescocinho Não, aí não Não Gente, eu quero fazer só o meu Calma, Chico Não quero A gente vem aqui, ó E recorta só Não precisa Descaracterizar tanto Ninguém tá descaracterizando A gente tá tentando criar a Meimei no Toca Live Mas então Ela já tava praticamente criada Perfeita essa gola Agora tá realmente a gola dela original Tudo bem Agora a sainha Aqui, ó Deixa que eu faço Deixa que eu faço É, é que eu tenho medo um pouco Aqui, ó Dê-me o mouse Que aqui é a garota do foto Pode me chamar assim Aqui, vem aqui Pá Deitar Não Calma, calma Não, amor Aí Eu sei que você tá gostando bastante, Gab Tô Parece que vai ficar ruim, não parece? Parece muito Mas não vai Aí eu venho aqui, ó O que você tá fazendo? Ó, a calça dela já encurtou Xê, Lili Xê, Lili Xê, me escuta O que você tá fazendo? Olha aí, que bonito, hein? Já encurtei a sainha dela Você tava achando ruim, não tava? Xê, eu tô ainda achando pior Eu tô mais ruim agora do que antes Não, fica Tram Parecia que tava ruim, não parecia? Parecia, mas agora acho que piorou Mas, ó Já ficou curta a sainha Já ficou igual, Gab Agora tem que consertar essa bobeirada que você fez, né? Isso Olha aí Se eu tivesse em frente ao computador certinho, eu faria Ah, vá, vá Mas você tá errado, Gab Você tá aí no... Mexendo no negócio, entendeu? Isto Aprendeu Aprendeu Eu ensino muito bem Eu tô tentando consertar Não sei de verificar que eu ensino bem aqui Eu tinha entendido que você tinha a bobeira que você fez Só falta o trequinho do cabelo aqui, ó Que eu mesmo poderia fazer com as minhas próprias mãos Não Mas eu acho que você vai querer fazer, né? Esse negocinho verde a gente copia do original Eu poderia fazer Não, Xi, você não poderia A gente sabe que não poderia Poderia, sim Coloca aqui, ó Aí, Xi Uhum Perfeito, tá vendo? É só terminar de recortar aqui do lado, ó Perfeito não tá Não, mas vai ficar Por dentro Tira por dentro também Por dentro não precisa Claro que precisa Porque parece que tá no cabelo dela, Xirilita Aí, ó Acho Muito legal Ficou igualzinho, não ficou? Eu acho que tá perfeita O que falta a gente fazer? Não falta nada Não falta nada Ah, falta sim O quê? Falta a gente pegar a cabeça do panda Pra gente conseguir fazer ela virar panda Lá no Toca Life Boa, boa Vamos fazer isso Duplica Duplico ela inteira, ó E a outra dela vai ter a cabeça do panda Esse aí Esse panda aqui, né? Isso É bom ter alguém assim Que é tão inteligente Te comandando, né? Não, não precisava de você, não No caso, sou eu Caso você não tenha entendido Isso Eu gosto de você porque você é... Inteligente? Não Bonito? Não Charmoso? Não Você é bem... Obediente Tá faltando apagar ali do outro lado, ó Eu ia fazer isso já Não é porque você tá mandando não, tá? Isso, obediente Pronto Certo Recortei a cabeça dele Aumenta a cabeça dele agora Isso Olha aqui Aê Baixa mais Pra ficar bem apagado Isso, aí Mas precisa do contorno Que é a característica aqui do Toca Certo? Vamos fazer o contorninho preto aqui, ó Normalmente não vai ficar bom O que é que vai? Ó Doze segundos depois Então Tá feito a Meili Aham E a Meipanda Eu acho que a gente pode levar eles pra escola Que é uma característica do Toca Life Aliás, uma característica do Red Tá Porque ela tá na escola Então agora é só recortar eles e colocar lá dentro do nosso Toca Life Isso Olha aqui, Gabi Essa é uma boa imagem pra trazer ela Essa é a escola Boa Certo? Já tem o Meipanda Isso daqui não é Pega ela e traz ela pra cá, Gabi Certo, fechado Olá, Meili Olha, ela entrou no jogo mesmo, Chi Pode sentar, por favor Escolha uma carteira e sente Aê, ela tá indo, Chi Ah, muito bem Sentou Aê Mano, parece que ela tá lá mesmo, Chi Parece que ela tá lá Que da hora E aí Eu como professor Gabi Eu Eu sou o professor Isso, faço o professor Muito bem, classe Agora eu quero saber Quem é que trouxe o trabalho de casa que eu pedi Oi Mei Mei, Mei Você trouxe o trabalho? Mei? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, Chi? Nossa, ela tá chacoalhando, Gabi Ela tá ficando nervosa Vixi Eu acho que ela tá ficando ansiosa Nervosa Olha aí Se transformou no Mei Panda Virou Mei Panda Tá vendo, Chi? É porque mexeu com os sentimentos dela aí, ó Ou seja, ela não trouxe trabalho Ela não trouxe trabalho, Gabi Por isso que ela tá assim E agora, onde ela vai? Com licença, Mei Panda Sente-se Vixi Vixi Pera aí Calma, Gabi Parece que ela viu um impostor Calma, Gabi Tá tudo bem Sabe por quê? Por quê? Eu acho que é bom a gente levá-la pro intervalo Quem sabe ela se acalma lá Pode ser, pode ser Vamos pro intervalo Vamos pro intervalo Boa Eu vou buscar aqui, Gabi O intervalo Porque eu sei onde tá E eu acho que ela vai se divertir lá Aí? É Aí é um bom lugar Dá pra brincar de amarelinha De basquete De bola Então tá Pode trazer ela aqui? Pode trazer Ah, lá vem ela, Chi Oi, Mei E aí, Mei? Olha o tanto de coisa legal que tem aqui É o ar livre, né? Tá vendo? Tem bola e tudo É, eu acho que você pode se acalmar agora Ah Você acalmou Põe ela pra brincar de amarelinha, Gabi Vai, sabe brincar de amarelinha? Ó, você tem que vir aqui e isso Começa aí e tem que pular até o outro lado Isso, vai Um Dois Isso Eita Não, não Eita Mei Você errou Tá errado É, tá errado Completamente Você não tá sabendo brincar Porque se pisou em todos os quadrados Vai ter que sair da brincadeira, inclusive, né? De novo Mexemos com os sentimentos dela, Chi Desculpa, Mei Eu não quis dizer que você tava errada Calma, Mei Mei Opa Pronto, vai comer a coruja agora É um menino que tá lá em cima, Gabi Calma, Mei Calma, Mei Deixa eu falar Se cega Deixa eu falar Ah, calma Não é que tá errado Não, tá totalmente errado É que não tá certo Isso Mas você pode aprender e eu posso te ensinar, entendeu? Gabi, o que tá acontecendo? Ela tá ficando cada vez mais, com mais raiva e maior Agora virou o gigante Não, eu posso te ensinar Nossa, ela ficou muito nervosa, Gabi Eu não vou nem mais querer ensinar ela Fala que tá certo Tá certo, viu? Tá certíssimo O que você tá fazendo, esse negócio aí que você fez tudo errado, tá certo Ela já tá se acalmando, Chi Ah, a ufa É, muito bem, né, Gabi? Se ela quer mentiras, aí tá mentira Porque não tá certo, não Vocês não sabem quem é que tá aqui no Toca Life É o Sonic Nós fizemos o Sonic aqui no Toca Life, né, Gabi? A gente que fez no Códimo E a gente trouxe ele pra correr aqui, certo? Ele tá um pouco assustador, eu confesso Até que tá bonitinho É, tá, tá Eu gostei Você quer também trazer o Sonic aqui pra dentro do Toca Life? Então a gente vai fazer ele com vocês agora O Sonic, ele é azul Vamos começar por aí, né? Azul Não tem azul aqui, Gabi Não tem azul, tudo bem Tudo bem Depois a gente muda lá no Photoshop A gente coloca uma cor assim, mais clara Pra depois só jogar o azul em cima, certo? Certo Cabelo, vamos pro cabelo? O cabelo, Chi O cabelo O Sonic Olha esse Já é parecido Mas o cabelo do Sonic, ele é grande aqui do lado, ó Como assim? Entendeu? Eu pegaria uma cabeça sem cabelo Esse daqui é legal A gente pode continuar com o cabelo assim do lado, ó Coloca aquela parte ali Não, Chi Mas o cabelo do Sonic não é pra cima É pro lado Mas quando ele tá de frente, é pra cima também Ele é um porco espinho Então, mas é pra cima assim, ó Ó, pra atenção, ó Não assim Assim? Não Não Ele careca, Chi Eu acho melhor, eu acho melhor ele careca Eu acho que ele pode ter uma roupa assim, Gabi, ó Pronto Sonic Não Tá parecendo um alface isso aí Não tem nenhuma roupa azul que a gente poderia colocar Tá mesmo Uma roupa azul, né? Olha, essa daqui Se fosse pra fazer o Batman, a gente já teria É, o Batman já tem Agora o Sonic Pode ser essa daqui? Isso Olha, porque aí a barriga dele aqui Depois a gente troca pra cor do Sonic Uhum E o contorno também pro Sonic Então isso daqui pra você já é o Sonic Eu acho que isso aí a gente já consegue fazer o melhor Sonic que já fizemos aqui Ou seja, o primeiro Vamos ver se ele tem um olho que fique melhor Esse aqui Eu acho que é esse aqui Tá, joga esse daí que a gente faz aqui A gente transforma Então vamos lá, Gabi Pega esse daí Aqui, pessoal O Sonic real e o Sonic do Toca Esse não tá tão parecido Não tá nada parecido Ele vai ficar, né, Gabi? É o que a gente tá achando, né? É o que a gente tá tentando, né? Vamos tentar Então primeiro Opa, já excluí tudo Então tá ruim Vamos começar pela cor Certo Eu acho que ele pinta Certo Pinta ele de azul, né, Gabi? Aí aqui no corpinho Isso, pinta Não Pinta de bege É onde tem esses negocinhos aí, ó Não, no meio é de bege Então, no meio Já pinta agora Porque senão não... E ali, todos esses lugares tem esse negocinho Pinta de bege Essa parte mais escura Ah, não, não precisa Não O braço precisa O braço é bege O braço é bege Isso O braço a gente pinta total de bege, ó Aham Tirar isso aqui também, ó, Xi Certo Ah, beleza E aí as pernas dele é azul também Certo Tudo de azul Tudo de azul Quando eu digo tudo É tudo mesmo Até isso aqui, ó Isso Já coloca a cabeça dele, o cabelo Vamos colocar o cabelo, tá Tira essas orelhas Que ele não tem essas orelhas aí Xi, eu pegaria a orelha e tudo Então, aquela... Ah, a orelha do toca Isso, do toca Certo Vamos tirar a orelha Que ele não tem Aí Vamos nada, né? Que isso é eu que tô fazendo Você não tá fazendo nada Ué, eu tô mandando, né, Gabi? Que eu faço a parte mais difícil Falar? É, não, te instruir, né? Porque sem mim você não seria nada Ó, eu acho o toca perfeito Mas falta essa coisa de você poder colorir os personagens Porque não tem verde, não tem laranja, não tem azul Não tem mais, agora vai ter Porque nós vamos criar o nosso próprio personagem Sim Na verdade não é nosso, né? A gente vai criar o Sonic Mas é o Sonic versão toca Então, ó, eu vou pegar aqui a cabeça dele Mas eu vou apagar, é claro Sim A cara A cara, ó Aqui embaixo também, Xi Uhum Aí você põe ele aí, né, Gabi? Ó Aí Olha isso, Xi Olha isso Perfeito Sushi do céu Certo, Gabi Olha que legal Muito bom Perfeito Não tá? Quer dizer, vira um pouquinho a cabecinha assim, ó Calma Porque a orelha tá... Eu vou tirar esse contorno aqui, ó Que tá atrapalhando Ah, que legal Tava mesmo Não tá? Mas agora, peraí que ficou feio Eu vou colocar aqui mais suave Pronto Aqui, ó Bem suave, Xi Uhum Ixi, ficou feio Vira mais a orelhinha dele antes de mexer Que orelhinha, Xerilita? Gabi Dá licença Dá licença Ai, que fez eu papagar Socorro O que você tá fazendo? Tô apertando os botões errados Vou excluir Ai, ó Ai Aqui, ó Ó, você tá vendo que tá totalmente torta Essa orelha Não tá de acordo Seria assim, ó Mais pra cima? É Agora sim, entendeu? Não, 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 não Não, amor, você tá estragando tudo O que a gente fez até agora, amor Estragando nada O que você tá fazendo, Xi? Agora sim Agora sim, Xerilita Ainda bem que você pegou a visão Joga tudo Não, joga a mesma cor de azul pro... Calma, calma Como que chama isso? Pro espinho, pro... Pronto Fechou Não, nada de fechou Joga azul ali, ó Pra trás ali, ó Tá ótimo assim Deixa tudo da mesma cor, ó Mas aí vai perder a... Mas é toca Toca tem essa característica, entendeu? Isso é verdade Ó, tudo da mesma cor Isso é verdade Precisamos agora... Dos olhos O olho Os olhos Ixi, mas esse Sonic assim de frente, Xi? Pois é É melhor Vamos fazer nosso próprio olho Não, galera Achar um olho de Sonic de frente? Não, acho que a gente pode fazer Dá aqui Não, amor Vamos achar um olho de Sonic Deixa que eu faço Confia Eu não consigo Acho ele é boa na arte Mas você tem um limite Não tenho Ah, fio Pera, pera Parece que vai ficar ruim Mas vai ficar bom Não, não parece que vai ficar bom Amor do céu Ó, é que eu não consigo assim É, é o que eu tô falando Você não vai conseguir Não, 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 não Nada nessa bobeira Assim, ó, que você vai fazer Ah, tá vendo? E o outro aqui Boa, já ficou bom Aí aqui a gente vai deixar tudo azul Isso Pra não atrapalhar Faz as bolinhas compridas dos olhos, ó Igual o que é o do Sonic ali, né, Xi? É Um olho assim, ó Ó Parece que ele morreu, mas tá bom Põe um pontinho branco no olhinho Só pra pôr vida, né, Gabi? Como você é detalhista, meu amor? Sou Aí eu gostei, hein? Gosto de detalhes Agora faz uma bolinha no nariz pra ser preto Tá Assim mesmo Pronto Olha que bonitinho, mano Olha que tá ficando A boquinha dele, Gabi A boquinha é meio encurvadinha, né? Aham Assim, ó Começa meio que aqui, né, Xi? Isso Só que tá faltando essa parte bege aí também Fufi? Não, não Fufi nada Ué, igual eu, igual a boquinha dele Fufi nada Fufi foi muito Assim já tá bom Só que essa parte aí, ela é bege Ah, é bege, verdade Vamos fazer Né? Então É isso aí Ó Isso Até aqui Até por dentro do nariz ali também Isso Fechou Ô, Xirilita Tá ficando da hora, amor É o Sonic perfeito, Xi Não fala bobeira Agora sim Foi muito Então tá Agora sim, Gabi Coloca as mãos As mãos As mãos Amor, eu tô muito animado com esse Toca Sonic que a gente fez De Toca já não tem mais nada, né, gente? Claro que tem É todo o traço do Toca Claro que não, Gabi Eu acho que a gente deve pintar a mãozinha dele de branca E outra E não fazer essa mãozona e esse pezão Porque senão vai descaracterizar muito É verdade Aí você falou tudo Então deixa que eu faça essa parte Você vai deitar aqui na mesa? Eu sou boa aqui, ó Eu venho aqui e pego o preto só pra, né, coisar aqui Porque eu sou detalhista Detalhista Opa Olha, não sabe, gente Não sabe o que tá fazendo Sei Bem aqui, ó Nossa, amor Que contornuzão Eu tenho as ideias, né, Gabi? É, você só não sabe executá-las Lógico Muito grosso Mais fino, amor Perfeito Tira a mãozona daí que tá atrapalhando E aqui eu venho também no pezinho Aí eu venho aqui Pira de vermelho Oh, gente, parabéns Destruiu tudo Onde que eu tô pintando? Eu não tô pintando em cima Junta todos esses layers Oh, meu Deus Mas é muito lenta Juntos layers, Gabi Juntos layers Juntos layers Eu fiz de propósito Fiz nada de propósito Ó, vamos deixar mais fino Ah, chutei Que fica mais bonito Não ficou Onde ficou? É que você tá mais perto do computador Pra mim tá longe É outra coisa E agora eu pinto de vermelho aqui dentro Isso Certo Agora é na parte da mão Eita, gente Todo o trabalho que ela fez não serviu pra nada Eu tenho que apagar Vou fazer de novo Faz o risquinho aqui Outro aqui Branco Pinta de branco Fechou Não, na parte fechou Claro que fechou Só tá faltando um detalhe muito importante Tá faltando vários O contorno do olhinho Terminamos Agora a gente vai levar ele, Gabi Deixa eu ver um lugar legal pra gente levar ele aqui, ó Isso Porque agora que a gente terminou o Sonic A gente vai levar ele pra dentro do Toca Life Isso E vamos contar até uma história A gente pode contar com ele, sabia? Você quer desbloquear isso daqui, Gabi Tem uma dificuldade, ela? Eu sugiro que a gente leve ele aqui pro estádio Que é até novo aqui É recente no Toca Life Estádio? Mas o que tem a ver Sonic com o estádio? Tem muito a ver, Gabi Porque ele joga futebol, não sabia Ele não corre? Ah, boa ideia que eu tive Que boa ideia que eu tive O Sonic pode estar numa pista de corrida Exatamente Ele pode correr aqui Então vamos trazer ele aqui pra pista de corrida, Gabi Tá, vou salvar a imagem ali do Photoshop Trazer para a vida do Toca Exato Olha quem tá chegando Olha quem tá chegando Aêêêêêê Sonic É o Sonic no Toca Life Agora ele pode correr, né, Gabi? Tá todo mundo assim Igual eu ali na arquib Inter Gabi, faz ele andar Ele correr pra lá Tá perfeito, ó Não tá perfeito? Não Não, não tá perfeito Você quer que ele corre daqui e desce ali? Eu quero que ele vá correndo pra outros lugares Vai, corre, Sonic Sabe que o Sonic faz isso quando corre, né? Nossa, eu sou muito rápido Eu sou o Sonic Ele é tão rápido que... Vai, Sonic, mais rápido Mais rápido? Nossa, o que aconteceu? Ele foi e voltou Ele é tão rápido Ele deu cinco voltas Nossa, eu não consegui nem ver Deu cinco voltas? Ele é muito rápido Ele é muito rápido mesmo, Gabi Ei, mas espere um pouco Está faltando os meus amigos Que amigos? Tails, Robotnik Robotnik não é amigo, é vilão Ai, Xixi, que legal, mano E hoje estamos com a presença dela Mirabel Olha só, fizemos a Mirabel Aqui no Toca Life World Ficou linda, Gabi Olha que bonitinha E gente, ela sabe em cima da mesa Ela sobe em cima da pia Ela sobe até em cima da geladeira Desce daí, garota Não briga com ela E ela tem uma borboleta na mãozinha dela Na mãozinha A gente vai mostrar pra vocês Como a gente trouxe a Mirabel Aqui pro Toca Life World E também vamos contar uma super história Com ela aqui dentro dessa casa Exatamente E digo mais A voz dela é muito bonita Vamos ver Vamos começar Vamos criar então, Xixi A Mirabel, né? Não parece em nada com essa personagem Que está aqui Inclusive esse dentinho Tá bem engraçado Então eu vou colocar ela aqui, Gabi Que ela é um pouco maior, né? Maior, a Mirabel não é tão baixa Aí a gente pode ver aqui O tom de pele dela O que eu pego aqui pra gente ver? Eu vou usar essa foto aqui Como referência Tá, pra gente ficar pegando O que a outra não tiver É bonitinho esse desenho, né? É lindo, lindo esse desenho, Gabi Vamos ver se a gente encontra Um cabelo mais parecido possível Com o cabelo da Mirabel Aham, o cabelo dela é bem encaixado, né? É tipo esse aqui, Gabi Só que a gente tira a parte de cima É? Só que o cabelo dela é preto, certo? Ah, boa Aí a gente tira aquela parte Tira os dois tufinhos aqui assim, né? Ela deve estar com a Maria Chiquinha dela, né? Legal, boa Ou seja, olho não tem nada a ver É, não tem, não tem Mas deixa eu ver que eu acho que tem um olho aqui, Gabi E a boquinha também não tem nada a ver Que ela não tem um bitinho assim Mas ela, eu tenho uma boquinha aqui, ó Pode ser essa? Essa, essa boquinha é boa Né? E o nariz dela? Não é boa não, Xi Não é? A boquinha Ah, mas tudo bem Qualquer coisa a gente... Você quer que ela fique assim, ó? Sorrindo? Não sei Ah, não, aqui tem a linguinha Aqui tem a linguinha Que linguinha? Ela sorrindo com a linguinha Essa aqui, ó Ah, tipo sorrindo bastante, né, Gabi? É, agora sim E o nariz dela? Xi, o nariz dela É meio arredondado É meio arredondado Pode ser esse É tipo uma bolinha assim, ó Esse aqui Uma bolinha achatadinha Ah, que legal Parecido com o seu nariz Parecido com o seu Olha esse É um coração É um coração Aqui Isso, Xilita Agora... Ah, você fez a boca dela mudar, Gabi Aê Mas era essa que tava? Era essa aí Era essa mesmo? E aí, Xi Precisamos colocar o óculos Porque... Claro A Mirabel, ela usa óculos? É bem característico da Mirabel Será que tem óculos verde? Porque o da Mirabel é verde É pelo menos... É isso, Xi Que legal Da hora, boa E a roupa, Gabi, vai ser difícil de encontrar É, a roupa a gente meio que monta no Photoshop as cores As cores, mas... Mas será que você não acha uma camiseta que seja assim, ó? Ó Flumes! 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 Eu acho que não Mas o que eu posso encontrar, Gabi... Porque, ó, quer ver? Deixa eu mostrar pro pessoal Olha aí, ó Tem um babado, né? Tem esse babadinho aqui na camiseta dela Vou ver se eu encontro algo parecido Ah, esse daí tem quase um babadinho, Gabi A gente pode fazer um... Uma parte de cima branca Hum... Acho que com essa roupa dá pra gente montar, hein, Xi? Só que o problema é o sapato O sapato? A gente não vai ter um sapatinho desse assim, ó Rosa? Não, a gente até teria Mas... Ó, aqui, ó Esse aqui é bem parecido, ó Esse é bem parecido É só a gente mudar a cor É Vai ficar muito bom, Xi! O vestido tem que fazer o babado A gente faz Certo Combinado Acho que fechou Acho que a gente já pode trazer aqui pra dentro do Photoshop E terminar e deixar ela perfeita A nossa Mirabel perfeita Ok Ó, a nossa referência está aqui do lado esquerdo, certo? E eu acho que podemos começar apagando esse fundo aí E arrumando o cabelo Vamos tirar os dois... É... Pompons ali de cima Pompons aqui, isso Vou até dar um zoom, ó, pra apagar direitinho aqui, Xi Pra gente enxergar bem, né, Gabi? Ó, que trabalho caprichoso, ó Gabi! Tá, tô brincando Ó Agora vamos apagar o outro Ok, pronto, ó O cabelinho já ficou bem parecido É isso, cabelo Agora na roupinha, Gabi Essa parte de cima Já aproveita e deixa branca Tá Parte de cima Que é o vestidinho dela Vestidinho branco Boa Aí, na parte de baixo Já põe esse tom de azul Eu vou colocar esse... Essa mesma cor aqui, ó Uhum No meio E... Põe a mais escura ali no meio, ó A parte de baixo ali Isso A parte de baixo no meio Isso E essa parte aqui do meio Aí, boa Gostou? É Mas são duas cores, né, Xi? Uma mais clara e a outra mais escura Isso Que não tá dando certo, né, Gabi? Não tá dando certo, não Vai, vai que vai Tá ficando ruim, mas tá ficando bom Não, ali, ó Apaga aquele vermelhinho Agora tá ficando bom Uou, ainda ficou com os pontinhos Parecido com a saia dela ali, Gabi É, Xi Tá vendo? Boa Agora coloca já o sapatinho dela em rosa O sapatinho rosa Da mesma corzinha aqui, ó Vamos deixar a cor do óculos idêntica Certo Ó, pá Esse verde aqui, mais limão Aí, Gabi Ela não usa pulseiras Não usa pulseiras Não usa pulseiras Ixi, vou ter que apagar as pulseiras Vai Mó trampo, hein, xerilim A não ser que você queira deixar ela com a pulseira Não podemos Não podemos A Mirabel não usa pulseira no... Nesse lado Nesse lado também não pode usar Vamos tirar a pulseira dela Vou tentar usar a polaxa Uso do outro lado também E aí Pega a cor da pele dela Isso Boa E passo aqui, ó Olha que Mirabelzeira perfeita Agora vai fazer o babadinho, Gabi? Antes, Xi Vamos tirar o colar? Porque ela não tem colar Tira o colar, ela não tem colar Verdade Então a gente apaga o colar também Aham Pelo menos aqui no desenho Que a gente pegou de referência Não tem colar, né? Não tem, a gente tá seguindo o desenho, né? Que essa é a proposta Certo Agora deixa aqui comigo, Gabriel Não Deixa comigo Não, Xi Não, deixa Fala que eu faço Não, eu que faço Xi, não... Vou fazer aqui, ó Porque eu sou muito boa nisso Eu vou fazer o babadinho com minhas próprias mãos Não, não, não faz isso, amor Copia do original Gente... Gostou? Tô do torto Mas tá bom, amor Né? Também achei Por ter sido feito por você Até me impressionou Impressionou? Porque geralmente você faz cada coisuna estranha Ah, que bom O que você tá fazendo agora? Tô pintando o babadinho dela Quase, né, Gabi? Quase É, quase Acho que faltou aqui, ó Acho que faltou Sabe o que eu vou fazer? Porque você sabe que eu gosto de coisas assim, perfeitas, né? Então eu vou vir na própria imagem Ah, Gabi Ah, tá Que susto E vou colocar aqui, ó A própria borboletinha dela Nela mesma Aí aqui os detalhes, né? Você pode ir cantando Você pode cantar Não, achei essa música desanimada Eu cantaria Não, presta atenção no que você tá fazendo Eu sempre presto Isso é uma borboleta Você tá virando ela pro avesso Nossa Artista, Gabriel Agora? Que legal A manguinha aqui, ó Do braço dela Quer que eu faça? Tá Deixa comigo Não, de repente Não, deixa que eu faça Vai com cuidado Vai com capricho Vai com atenção Essa música é muito chata Pronto Shirley, você é um arraso Parabéns O que aconteceu? Acabou de estragar tudo que a gente fez Ah Por culpa do Gabriel Eu tô fazendo Não leio errado Ah, amor Presta atenção Não Não Vou fazer uma Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não junta, não Não Não, não, não Pronto, pronto Aê Chilei, Chilei Olha como ela ficou feliz Eu tenho uma sugestão Eu também Vamos falar junto? Um, dois, três e Brinco A borboleta O que? A borboleta? Lógico que a borboleta Que ela tá segurando na mão É um símbolo A borboleta não fica voando com ela o tempo todo? O brinco nem dá pra ver, a orelha dela nem tá ali Não, mas o brinco dela é roxo, claro que faz diferença Mas nem dá pra ver o brinco dela Eu vou mostrar que faz diferença, ó É só colocar aqui, ó Um maiorzinho e outro menorzinho Olha que bonitinho o brinco dela Tá, agora põe uma borboleta também na mão dela Que eu também quero Eu vou pôr essa mesma borboleta que tá aqui lá Porque se é pra ter a borboleta, que seja a borboleta perfeita, né, Chile? Mas você acha que enquanto ela caminha, a borboleta não vai sair voando? Não, essa borboleta é super amiga dela Gabi, outra coisa que eu tenho uma ideia Daqui Ó, ó, ficou perfeito, né? Olha que eu acho que a gente pode fazer uma proposta, hein? O que, Chile? Propostos são boas Não estraga, não estraga Cuidado, a gente tá na reta final Estamos na reta final A gente pode fazer a proposta disso aqui, Gabi, ó A gente pode colocar cores, sabe? Por aqui Sim, pra ficar as mesmas cores Por aqui Que estão na roupa dela, né? Tá vendo esse laço que tem na saia dela? Não precisa disso E eu vou fazer esse laço, Chile Ah, você não vai conseguir Você não é tão bom quanto eu Tudo bem, deixa assim mesmo Então, Gabi Eu acho que a gente já pode pegar essa Mirabel Porque ela tá muito parecida Gabi, chega! Ah, Gabi, para! Ué, Shea, mas onde ela tem? Não, chega! Tá! Vai, agora pega essa Mirabel Mirabel e leva ela Uf! Parei, tô brincando Tô brincando Eu sou muito brincalhão A gente vai levar essa Mirabel Pra conhecer a nova casa que ela vai morar Gabi, ela está procurando um novo lar Aqui no Toca Life E a gente vai apresentar pra ela Uma proposta de lar Porque não adianta apenas fazer a Maribel aqui Maribel, que nome dela? Mirabel O nome dessa garota, Mirabel Não adianta fazer ela no Photoshop E não levar pra dentro do mundo Elatamente Mas vamos levá-la Você virou cebolinha, Chile Então vai Com vocês, senhoras e senhores A Mirabel Olá, Mirabel Seja bem-vinda Olha só Esse é o quintal que a gente tem aqui Que bom Olha ela feliz Que bom Que eu vou apresentar a casa pra ela A gente tá voando cada vez mais alto, Chile A borboleta vai levar ela voando Para! A gente quer apresentar aqui pra você Olha esse quintal maravilhoso que você tem aqui Tem até aquele deck ali Tem a fonte subindo a fonte Não, desce daí, menina Isso, vai quebrar a fonte Entra na casa, vai Entra na casa Não, não é essa casa Você tem que explicar pra ela, Chile A casa não é aí É ali Vai, abre a porta e entra Ela pulando nas pedras Vamos, Mirabel Aqui Olha só Temos já essa casa mobiliada, né? Por mim Claro Que tem um muito bom gosto Você fez um ótimo trabalho Essa é a cozinha, olha Ela é Menina Desce da cadeira Isso, obrigada Ai, gente Será que eu aviso ela que tem uma borboleta na mão? Não, deixa ela com essa borboleta Não é que eu vou pegar o que você te cida aí Não Ela gosta dessa borboleta Claro, todo mundo gosta Olha, na cozinha nós temos a geladeira A pia O fogão O forno Temos ali o toca-discos Que eu sei que ela gosta bastante de dançar, Gabi Ela gosta? Gosta Vamos colocar um som pra ela dançar Tá bom Pode desligar Eu vou apresentar Isso, obrigada Desligou Vou apresentar o restante dos cômodos, tá? Pode me acompanhar, por favor Mais à frente Mas como ela vai te acompanhar Se eu não tô te vendo? Gabi, eu tô aqui Tá Ela tá me vendo Shirley, eu queria dizer que eu te amo Ela não fala assim com essa voz feia nada Fica quieto Ela fala assim Fala Eu falo assim Vai pra frente Tá bom Aí nós temos o banheiro Uma banheira Certo Por isso que eu vou fazer xixi? Não, não, não Vou tomar banho Não, porque a gente ainda não fechou o contrato, tá? Ah, ela tá vendo a casa pra ver se ela gosta E assim ela vai alugar a casa Quem não tá mostrando sou eu, Gabi Eu que não vou alugar mais nada Não, fique brava Para de falar assim Vou apresentar pra você a sala Vamos até a sala Olha Olha aqui Estamos na sala agora Temos bastante quadros ali Uma lareira, um sofá Olha, ela vendo todos os quadros xixi Isso, tá vendo? Temos flores também Que é pra você ficar bem Ela gosta muito de meus quadros Temos uma televisão ainda de tubo Mas funciona super bem Funciona, realmente Menina! A TV, você viu a TV? Eu tô pulando pra lá e pra cá Já falei que é uma TV de tubo Mas funciona muito bem Nossa, eu amo gatos Eu gosto de assistir gatos Gabi Ela não tem essa voz feia É, qual que voz ela tem então? Ela tem uma voz bonita Que não é essa que você tá fazendo Faz a voz dela Não vou fazer Então eu vou fazer a dela Olha o que eu faço Plutu Agora eu vou te apresentar o seu quarto Veja bem Inclusive ali tem uma cama pra sua borboleta Logo acima do... Sua borboleta? É, pode pôr a borboleta aí Ah, ela gostou Gostou, né? Agora pode sair daí, Mirabel Pode sair... Desce? Vixe Menina, vai quebrar aí, gente Eu sei o que tá acontecendo A borboleta não deixa ela descer Falei, vamos ter que arranjar uma essência descida Eu amei essa casa Eu vou até deitar aqui na... Uau Tem duas de mim Gente Como isso é possível? Para, Gabriel Olá, qual que é seu nome? Meu nome é Mirabel Meu nome também Ah, sua voz é muito bonita Obrigado, a sua também É muito bonita Meu Deus, agora somos três? Hoje estamos aqui com a Mônica Versão Toca Life Olha só a Mônica que a gente fez A gente montou a Mônica aqui E a gente vai mostrar para vocês como fazer isso agora Então a nossa base vai ser este personagem aqui, Gabi Certo Inclusive quase ele tem a cor, né? Da Mônica Olha a Mônica ali É, então Eu acho que a cor a gente deixa só parecido Porque a gente deixa exatamente a mesma cor no Photoshop Tá aí, não gostei Vou deixar bem mais parecido aqui Certo, muito bem Agora os olhos Os olhos da Mônica, Gabi É difícil, né? Os olhos da Mônica a gente com certeza Não vai ter aqui A gente vai ter que pegar ali no Photoshop depois e colocar os olhinhos dela Vai, vai Então vamos deixar esses olhos que tá mesmo, Gabi? É, tanto faz o olho porque com certeza a gente vai mudar Porque é muito característico, né? É Os olhos da Turma da Mônica Uhum O cabelo é tão mais característico quanto Eu acho Então sem cabelo Eu acho que tem que pegar sem cabelo Sem cabelo Porque a gente monta o cabelo também no Photoshop Aham Então vai ser esse daqui, Gabi Isso E a roupa? Agora a roupa a gente pode tentar Será que tem? Um vestidinho que... Um vestidinho curto que a Mônica sempre usa, né? Que seja todo vermelho Olha, esse daqui é tipo isso Ah, mas esse tá comprido, né, Gabi? Tá muito comprido Não tem um mais curto? Deixa eu ver... Esse daqui Não, mas esse não tem manguinha Então vamos usar esse E aí a gente faz a manguinha A manguinha? Eu sou muito boa nisso Não é Eu sou Você não é, meu amor Eu arraso Você não arrasa no Photoshop Você arrasa no canal 2.0 desenhando na mão Não, eu arraso sim, Gabriel Não vem não tirar todos os meus méritos Photoshopísticos Então tá Então você vai criar a manguinha dela lá no Photoshop Vou deixar, agora eu vou ver a boca Se eu tenho alguma boca Não vai ter, né, Gabi? Pensa Uma boca que é parecida com esses dentões Então a gente vai deixar esta boquinha Porque é só colocar os dentes Isso Os dentes da Mônica são parecidos com os meus Grandes? Uhum Então é isso, Gabi Vou deixar assim Fechou Tudo bem Eu acho ruim Hã? Eu acho ruim Como assim, gente? Não sei se eu gosto desse vestidinho pra Mônica Mas tudo bem Então vamos lá agora, Gabi Pra dentro do Photoshop Pra dentro do Photoshop Digo mais, hein? Se o pessoal escrever nos comentários O que quer que a gente faça a Magali Dá pra gente usar esse vestido Dá pra fazer a Magali Dá pra fazer outros personagens Outros personagens Então tá Vamos levar ela pro Photoshop Pra gente arrumar, certo? Tá, fechado Gente, nada... O quê? Nada a ver Nada a ver? Nada a ver, Gabi O que você acha? Ou zero parecida Claro Isso é o que todos estão pensando no momento Mas eu, como um grande artista photoshopista É eu que vou fazer as mangas do vestido Podemos transformar essa Mônica Não toca a Mônica perfeito Então vamos ver, Gabi Então vamos lá Primeiro recorta aí esse fundo Tira esse fundo Isso Vamos tirar o fundo Tirei... Quase... É, ficou com... Meio mal feito, né? Meio mal feito... Calma, Chih Não terminei Quando eu terminar e tiver ruim E você fala que tá mal feito Terminei Ah, ficou meio mal feito Agora, Gabi Eu acho que a gente começa pelos olhos Que tal? Eu acho que tem que ir com o vestido já Então tá Então faz o vestido Aí o vestido, Gabi Eu sugiro um balde de tinta Assim? Não Assim Não, Gabi Para de graça Vai, coloca lá no... Assim Tá bom Nela Assim Tô brincando Você sabe que eu sou muito brincalhão Você é chato mesmo Vai Coloca aí no vestido Aqui no vestido, ó Vermelho Mas não tem essa parte preta do meio Não Então a gente tira isso aí, Chih Tem que tirar Ó Isso Olha aí, ó Como já tá Já tá começando a dar carinha A carinha do vestido da Mônica E digo mais, hein, Gabi Tira esses tracinhos de baixo Que também não tem, ó Não tem Aê Ó Agora entra a minha vez Não, não, calma Onde você vai? Vou fazer as mangas O meu trabalho, desculpa Gente, eu só tenho um pouquinho De dificuldade Por quê? Porque ela não sabe Eu sei, sim Mas é que fica muito longe de mim Hoje eu trouxe meu óculos E não tá adiantando Nossa, muito grosso Não, não, não Muito grosso Não, não, não Que grosso Chih, tem que ser um risco Um pouco mais fino Por quê? Tá muito Tá muito Um risco muito grosso E assim? Aê, ó Já melhorou Melhorou? Boa Que bom Tá bem que eu tô aqui, né Pra te auxiliar Ah, encheu o saco, né Agora eu venho aqui, ó Jogo a tintinha Vermelha na manguinha Vermelha na manguinha Daí Passarinho agora Aqui, ó, também Essa parte da manguinha Isso Muito bem Achei Eu só não tô conseguindo É... Como se diz? Perfeição, Gabi Porque eu não tô enxergando É só você dar zoom Deixa grande a tela, menina Será que isso vai adiantar? Adiantou um pouco Claro que adiantou Peraí que... Ah, pronto Nossa, demorou Ah, o negócio tá tudo torto E nem fui eu que fiz Não dou Cinco horas pra isso, ó Olha, agora os pezinhos, Gabi Tem que ser da mesma... Não! Não! Terminamos o vestidinho ainda Não? Aparentemente para olhos leigos, sim Mas para olhos treinados, não Falta gola, né, Gabi? Exatamente E a gola é redonda Não tem... Não é decote V É isso Então vamos fazer isso Primeiro tirar esse decote aqui Isso Vamos deixar um arredondado, ó Já ficou Boa E colocar logo abaixo, xerilim A gola que é mais escura da Mônica, ó Nossa, Gabi Como você faz bem feito Obrigado Já mexeu? Uhum Falei isso Obrigado Já que você tá gostando do texto Nossa, que mal feito Mal feito por quê? Eu vou fazer o contorno agora Ai, tá vendo? Você tá perto E mesmo assim ficou feio É... Mais ou menos, né? Sabe o que eu percebi, Gabi? Que além de não tá igual Tá bem esquisito, né? Calma! Faltou o sobaquinho aqui Dá licença, tinha arrumado o vestidinho Ah, o vestidinho tá esquisito É que você não sabe fazer, né? O vestidinho Mas eu sei fazer Não Não precisa deitar na mesa, não Tá? Peraí, Gabi Deixa eu só fazer um negocinho aqui Isso, gente Mais duas horas e meia agora Pra ele só fazer um, dois risquinhos aqui Ué, o que aconteceu? Vocês... Não Não é dois risquinhos Nada, não É aqui E aqui Pô, bem feio Aê Agora eu vou fazer o pezinho O sapatinho Porque a Mônica original Não sei porquê Não usa sapato E eu vou pôr a cor certa Sabia porque o Cebolinha usa Mas a Mônica não usa Sabia disso, Xi? Sabia Ixi Eu sei Sabia que eu sei Por que a Mônica não é descalço? Você sabe? Por quê? Quer que eu falo pra você? O grande segredo? Por quê? Porque antigamente... Olha o que eu tô fazendo com a cor da pele dela Então você... Não, você quer ouvir minha história Ou você quer mexer na Mônica? Não sei Acho que mexer é mais interessante Do que a sua história Tá bom E isso apagou tudo, né, Xi? Isso Uhum Agora você limpa ali, ó Aquele negócio do pezinho, Gabi Tá vendo que eu fiz o sapatinho Ficou faltando ali, ó Isso é rápido A gente aumenta a imagem aqui, ó Apaga esse risco Porque você tá mais perto, né? E aumentou Mais perto É só você aumentar também Se enxergar isso Você não tá tão longe de mim Só tá a 30 centímetros Mas o computador tá pra lá, gente E ele tá aqui, ó Perto dele aqui, ó É que a Shirley quer mexer assim, gente, ó Olha a Shirley mexendo Vamos fazer o pezinho Dá parte de graça Agora vai fazer os olhos Que tal? Isso E sabe o que vai fazer? E olha que legal o nariz dela É só apagar a parte de baixo também Isso Vou apagar tudo dela aqui, Xi Não Sim Gabi, o nariz já era assim Não Não Eu quero fazer perfeito Então eu vou pegar a própria Mônica original Ai, claro E colar lá Ai, eu até cuspi aqui no tablet, gente Ué, mãe É claro que é assim Eu quero fazer perfeito Vou pegar a original Isso Quer a coisa mais perfeita que a original? Não, não tem, né? Ai, Gabi Dupliquei o olho da Mônica E olha só a mágica que vai acontecer Ah, que legal Não Olha que da hora, Xi Abaixa mais, né, Gabi? Primeiro eu apago aqui o que não precisa Não é, né? Que no momento aqui, ó É só o olhinho que vamos utilizar Aí apaga ali embaixo também Apaga aqui embaixo Aham E olha que bonitinho Acho que tem que aumentar Será que não? Não Não? Por que? Faria tal bobagem Não sei E o cabelo, Gabi? Aí, o cabelo Quer que eu faça? É outra marca É presente na Mônica, né? Muito forte nela É o cabelo Quer que eu faça? Não Eu Quer fazer? Faço Não vou deixar Tô brincando É, para de graça Faz, Xi Ele falou para de graça pra mim, gente Para de graça você, você tá doida? Ah, ficou engraçado Não é desse tamanho, não E como que você vai fazer? Eu vou fazer copiando do original, é claro Por que não? Se a gente tá Ficou perfeito, né, Gabi? Ficou perfeito É isso que a gente tá buscando Perfeição Jogo pra cá Mas, dessa vez, eu quero só o cabelo Só o cabelo Então eu vou apagar aqui, ó Tudo que não for cabelo, Xi Nossa, vai faltar cabelo Porque a orelha dela ficou lá em cima Isso aí a gente refaz também, né, Xi? Não é tudo que dá pra copiar Deixei só o cabelinho, certo? Certo Vamos levar o cabelinho aqui pra cima Acho que já teve algum episódio assim Que alguém vestiu o vestidinho e ficou aparecendo Não sei quem é Pegou um cabelinho meio curto, né? Ficou bem curto, né? Aí a gente completa aqui, entendeu? Sabe qual que é o problema? É que a orelha dela também é característica Ela é lá pra cima E se a gente quer pegar essas orelhas E colocar lá em cima, em maiores? Vamos fazer isso Então tira essa orelha que tá dela agora Não Não tira essa Recorta essa mesma Muito bem, Gabi Dupliquei Aumenta Porque ela tem uma zoreiona mesmo, né? Isso Coloca aqui, ó E apaga Isso Gente, tá certo isso? Vai ser processado pelo Maurício Porque é uma coisa feia dessa Falar que é a Mônica Será que não é assim, Gabi? É que a orelha tá por cima do cabelo Ah, mas ela tem uma orelhona mesmo Olha a Mônica original Então, mas é É uma orelha que pega a cabeça toda E acha que tá por cima do cabelo Então você tem que aumentar e deixar por cima Aí, ó Tá vendo? Uhum Ó, tô diminuindo Tô deixando mais fino, entendeu? O que dá até uma impressão de que a orelha aumenta, né, Gabi? Isso Mas a Mônica tem uma orelhona mesmo A gente já viu isso Tá bom, Gabi Ah, não, tá Mas tá melhor, né, Xi? Esse vídeo tem que acabar hoje, né? Acho que o meu cabelo tava mais legal Que eu tinha feito E o coelho, Gabi? A gente esqueceu de pegar um coelho pra ela Calma, Xi Porque para olhos não treinados Parece que está perfeito Mas eu que tenho um olhar profissional Sei que não Falta os dentes Exatamente E a gente recorta o dentinho, ó Só o dentinho Com a boca, né, Xi? Não, Gabi Por que não? Era pra usar a mesma boca Pra ficar mais engraçado Aqui, xerileta Não Aqui Não, vamos usar só os dentes Na boquinha que já é do toca Só os dentes? É, recorta só os dentes Isso Só o dente Diminui Aí Assim, Xi? Muito mais legal Ah, tá faltando o coelho Tá bom esse coelho aqui, Xi? Tá ótimo Põe na mão dela, Gabi Como se ela estivesse segurando, né, Xi? Tá, então a gente vai precisar Recortar a mãozinha dela aqui, Xi Tá, a mão ficar por cima Quer ver, ó Vamos deixar só a mão dela Aí a gente recorta aqui, ó Flufs Flufs E é isso aqui que sobrou A gente apaga assim Ótimo E aí a gente coloca o Sansão só por trás da mãozinha dela Continua ruim Não, continua Porque agora ela tá com a mãozinha em cima dele, Xi Faz assim, ó Aí Pera Aí Faz de quanto que ela tá carregando ele Pronto Muito bem, Gabi Agora Deu certo O que vocês acharam? Eu achei que ficou ótimo Ficou? Não ficou, Xi? Eu acho que a gente pode pegar essa Mônica e levar ela para o dentista Já estamos no dentista Seja bem-vinda Mônica Olha quem surgiu O atendente tem os dentes muito parecidos com o dela, né? É verdade A Mônica aqui no Tocalife Oi E ela já sabe que veio ao lugar certo Porque se o próprio atendente tem um dente parecido com o dela Significa que vai dar certo Vai dar certo o tratamento que ela vai fazer aqui Então Mônica, você pode sentar, por favor, para esperar a sua vez Ah, ótimo Eu vou sentar para esperar a minha vez, sim Ah, Gabi, de novo essa voz O que eu posso fazer se ela fala? E ela fala com essa voz E como ela falaria? Tudo bem Eu vou sentar aqui nesse sofá Ah, que legal Vou ler essa revista Ah, uma revista de dente Mudei de ideia Você é boa Você é boa na voz da Mônica, Xi Então vai Agora Mônica 100 a 1 chamando Mônica É sua vez Mônica Oi Nossa O que foi, doutor? Me parece terrível, Mônica O quê? O quê? Ela ficou desesperada, né, Xi? Ficou O quê? O quê? O quê? Calma, Mônica Você disse que é terrível, doutor Primeiro sente na cadeira Ah, claro Para eu ter certeza que é terrível ou não É terrível O quê? O quê? O quê? O quê? Calma, Mônica? Calma, Mônica O que está terrível é o dente do seu sanção Ah Parece um pouco torto Mas o dente do sanção não é de verdade O sanção é o meu brinquedo Ah, então é isso É o quê? Esse é o problema O problema é o quê? O problema é que o dente do seu sanção não é real Eu vou implementar, implantar um dente real no seu sanção O quê? O quê? O quê? Eu gostei de dizer Eu percebi Esse é um péssimo dentista Bem que a minha mãe falou para eu não vir nesse dentista Que você não sabia o que está fazendo Calma, Mônica Com licença Eu vou precisar um pouco do sanção Do sanção? Pois eu preciso cuidar muito bem do dente dele Do sanção? Preciso colocar um dente real no sanção Aí vou ter que pegar o sanção Com licença, Mônica Alô? Oi, Cebolinha Isso, já está aqui, separadinho Pode vir buscar Não, não Ela não percebeu nada Cebolinha! Eu aposto que esse é um plano do Cebolinha Dá aqui Cadê o sanção? Cadê? Me dá aqui Não, pera, mãe Toma Shirley, eu não sou Cebolinha Eu estou ajudando Cebolinha De novo Por estar ajudando Cebolinha Olha só, pessoal Quem está aqui no Toca Life O Cebolinha e a Mônica Isso mesmo Fizemos a versão dos dois aqui no Toca Life A Mônica a gente já fez anteriormente, né, Gab? Isso, e dessa vez fizemos o Cebolinha também E a gente vai contar uma história com os dois aqui no Toca Life Então você tem que ver esse vídeo até o final Porque vai ter uma grande história E também vamos mostrar como é que a gente fez isso daqui Se você quiser fazer também Vamos mostrar agora, Gabi A gente pode começar aqui, Gabi Por esse bonequinho Para fazer o Cebolinha Vamos tentar pegar a mesma cor da pele do Cebolinha Da Mônica Quer dizer, do Cebolinha Porque o Cebolinha, ó Olhando aqui, Xi Aham Ele é um bege claro, né? Meio assim, né? Então tá Mais ou menos Mais ou menos dessa cor Aí, Gabi, o cabelo Cabelo, ele não tem cabelo Sim, não tem Então essa é uma característica do Cebolinha E a gente pode usar Não tem cabelo Tem, na verdade, ele tem cinco fios de cabelo Cinco fios de cabelo Tem algum que tem cinco fios de cabelo? Tem esse aqui, ó A gente pode sair daqui, ó A gente apaga, né? Aí depois a gente vai dar um jeito de colocar cinco fios de cabelo Para ficar igual cebolinha Isso Os olhos não tem como, né, Gabi? A gente vai ter que fazer Os olhos é muito característico da turma da Mônica, né? Agora, o nariz Você também vai usar o nariz dali, Gabi? Vou usar, Xi Então tá Eu acho que a gente pode usar aqui, ó O olhinho O nariz e a boca eu também usaria Você não quer usar a boca que tá aqui? Eu acho que dá pra usar a boca que tá aqui, Gabi Você não acha? Tipo, essa boca aberta é bem parecida Essa aqui? Essa aqui, ó A gente só vai ter que trocar a cor da língua A gente troca depois, deixa ela mais vermelhinha Agora, a roupa dele, Gabi? A roupa dele ele usa, Xi Bermuda Uma bermuda preta e uma camiseta verde Ixi, vai ser difícil esse, né? A cor a gente pode até colocar depois no Photoshop Mas a gente precisa dessas duas Precisa que seja uma camiseta e uma bermuda E uma bermuda Esse é bom Porque é só arrumar o sapatinho aqui, ó Isso E a camiseta a gente coloca verde A bermuda coloca preta Coloca um botão Depois coloca cabelo no Cebolinha Depois coloca o olho Esse é perfeito Então tá Então esse daí Ai, meu dedo Ah, foi mal Então vou tirar a print desse aqui Que a gente pegou E joguei aqui pra dentro do Photoshop Vou tentar deixar ele já aqui, ó Mais ou menos do mesmo tamanho Que o nosso Cebolinha é referência Ok Porque temos aqui o Cebolinha real E o que a gente vai ter que tentar deixar parecido Que é esse do Top Vou começar apagando todo esse fundo aqui, Xi Como sempre E vamos começar pela cor da camiseta Pode ser Então um verde aqui, ó Aí tem que tirar todos esses desenhos de dentro, né Gabi? Todos esses detalhes, né? Porque não tem nenhum detalhe na camiseta de Cebolinha Todos esses detalhes Vai, cuidado Não precisa falar cuidado pra mim Eu sempre sou cuidadoso, Xi Cuidado Xi, tem coisa que não precisa falar pra mim Cuidado Ó Certo Já tá ficando um Cebolinha aí Já tá Já tá Agora um botão no meio da blusa Certo Com contorno, né Xi? Com contorno preto, olha Precisa do contorno? Claro que precisa É, o Cebolinha tem o contorno preto Flip Eu nem, nunca tinha reparado Que ele tem um botão na blusa dele Um botão só E olha que eu sou fã, hein Ih, um detalhe importante Que é o quê? Ah Esse negócio O que é que eu faço? Esse eu sou boa Daqui Ô gente, lá vai a Shirley Aqui eu venho Deixa o bicho mais perto aqui, Gabi Porque às vezes é isso que me Entendeu? Que me atrapalha Não tá tão perto Mas você viu a referência direitinho? Ah, não preciso Xi, pra fazer igual Na minha cabeça aqui, ó Eu sou fã E fã sabe tudo, né Gabi? Nem tudo, Xi É isso, Xi? É Deixa eu ver o Cebolinha Ah Ficou até que razoável Né? O segundo não ficou muito bom Mas o primeiro Uhum Mas eu posso consertar Não, Xi, às vezes você tem Não, vamos consertar Não, Xi Tem detalhe Porque a perfeição Ela é buscada aqui nesse canal, né? Nunca alcançada Porém A gente sempre tenta fazer o melhor, né? A gente tenta, né Gabi? Nunca conseguimos Não, mas Vamos lá aqui Aí Uhum Aí ó A gente tenta Não consegue nunca Vamos voltar Terceira vez Aí ó Não conseguimos de novo Mas Você acha que não tá perfeito? Ó Mas tá ficando cada vez pior E às vezes a gente vai tentando E vai piorando E aí a gente pensa Devia ter deixado do jeito que tava Sim Mas De repente A gente desiste Porque pensa melhor que isso Deixa assim Não vai ficar melhor mesmo não Continua, Gabi Se você não conhece Se inscreva Agora, Gabi Eu acho que você deveria pintar O cebolinha O nosso cebolinha Da cor do cebolinha que tá aí Tá A cor da pele dele? Isso Então essa cor É mais beige rosado, né? Meio rosado, vai Vou pegar aqui, ó Joguei aqui Joguei aqui Pra ficar exatamente Da mesma cor do original, Xi E o pescocinho E o pescocinho Ok Quer fazer já o cabelo e os olhos Ou deixa por último? Quero fazer a bermuda A bermuda dele, Xi É toda preta Com detalhes brancos no meio Tá vendo? Não precisa, Gabi Não perdi o tempo Eu sou detalhista Ah, eu sou detalhista Não, amor Não, não Aí, ó Os detalhes brancos já estão aí, ó Melhor assim Que eu sou preguiçoso também Sou detalhista Mas também sou preguiçoso Arruma o sapatinho dele, Gabi Porque aí Esse sapatinho É quase uma Uma papete Assim, né? Ok Não é papel não, Xi Isso aqui é sapato Ele tem uma meinha branca É meia quilo Que ele tem? É Então bora fazer essa meia branca Não, primeiro faz o sapato certo Aqui assim, Xi? É Aí a bordinha branca Opa Ficou ótimo De um lado E do outro Ó Muito bom Se não é mesmo Cebolinha de meia Agora você faz o... Falta um detalhe O quê? Você sabe que aqui a gente busca perfeição nesse canal, né, Xi? Ó, Gabi A gente já não acordou que não existe isso aqui Ó, faltou esse risco aqui em cima Ó, que bonitinho Agora, Gabi, os olhos Os olhos estão meio virados, né? Mas eu acho que dá pra usar Eu acho Eu acho que a gente pode vir aqui no próprio Cebolinha Copia mesmo, sabe? E eu acho que a gente pode apagar toda a carinha Menos a boquinha do nosso Cebolinha Isso Inclusive esses pontinhos de cabelo, Gabi É, porque o Cebolinha, apesar de ter apenas cinco fios Ele não tem esses pontinhos Não O que daria até esperança de crescer, né? É Que não é o certo Não é o caso Porque ele só tem cinco mesmo Aí vem aqui e apaga Opa Tá certo Não Lógico que tá Apaga tudo isso daí Ah, é Deixa só o olho mesmo Só o contorno E o narizinho E é só colocar lá, né, Gabi? Exatamente Ó Já começou Ficou parecendo o Charlie Brown do Snoop Agora você vai ter que terminar embaixo, ó Esse arredondado do branco, Gabi Aqui, né, Xi? É Por que que saiu? Não ficou parecendo o Charlie Brown do Snoop? Talvez tenha ficado assim Talvez você pudesse, sabe, fazer o que, Gabi? Desentortar esses olhos Como eu vou fazer isso? Assim, ó Acho que Ah, já começou derrubando o mouse Amor, não vai dar certo assim, né? Vai Xilelita Vai O que você tá fazendo com o olho de cebolinha, amor? Xii, você tá piorando Acabou? Hã? É isso? Não ficou melhor? Tá bom Não tá bom, não Tá bom, tá bom, tá bom Agora eu ponho cinco fios de cabelo na cabeça dele, Gabi Faço fio na mão? Não, claro que não Ô, pompinho Porque eu posso também fazer meus dons artísticos e desenhiscos, ó Um fio Não, não 2, 3, 4, 5 Eu sei fazer, é melhor 1, 2, 3 e... Não Pera 1, 2, 3 e... Não Pera Aqui, não Amor Não, pera É assim, contorna Aê U A U Pera, deixa esse aí que tá ótimo, Gabi Meu, mano, tá Olha a nossa bolinha, gente Coitado Que coisa feia que ficou Mas eu tô orgulhoso Tá ótimo, tá ótimo Tá bom Fechamos então, Xê? Fechamos, fechamos Agora a gente vai levar ele lá pra Toca Life, né? É, claro E vamos contar a história dele E tô sabendo que até a Mônica vai aparecer Será? Sim, porque no começo do vídeo já apareceu os dois Ou o Cebolinha vai vir aqui nesse cenário, né, Xê? Então vai, Gabi E a Alia tá vindo Tá chegando Ai, finalmente eu cheguei Eu tenho um plano infalível pra lá, Mônica Eu trouxe ela aqui Na verdade eu convidei a Mônica pra lá vila aqui Espero que a Mônica venha Por quê? Ele fala Aham Ele fala por quê? Por quê? Por quê? Porque eu tenho um grande plano infalível Ó que plano Quanto plano pro pessoal? É claro Não, é claro É difícil falar com você, Bolinha O meu plano, pessoal, pessoal Preste atenção O meu plano é pegar no coelho da Mônica Como sempre esse é o plano, né? E fazer nó nas orelhonas do coelho E como você pretende fazer isso? A hora que ela estiver distraída Eu pego o coelho dela Muito bem Vamos ver se esse plano vai dar certo, hein? Sou a Mônica Sou a Mônica Dentocinha, essa bichona Oi, Cebolinha Cheguei Era aqui que você queria que eu viesse? Ah, então você veio mesmo, Mônica Que bubu Digo, que bom Nossa, eu vou jogar aqui Ô, Cebolinha Eu acho que eu vou nessa Não, vou jogar nessa máquina aqui Que tal? Essa está ótima Ah, então eu vou jogar Será que de repente pra você jogar melhor Não seria melhor você soltá-lo Coelhinho, Sansão? Imagina, Cebolinha O Sansão gosta de jogar comigo Eu vou ficar com ele aqui na máquina Gosta, né? Ah, uh, legal Gente, o Eides, o que mais tem? É, sendo assim Você pode dançar Dançar? Dançar Não tem R, dançar Dançal Dançar Vai, Gabi Olha só, Mônica Aqui, divertindo Socorro Ah, boa, Cebolinha Vou dançar aqui Cebolinha Sim, eu sei O Sansão está atrapalhando Está atrapalhando? Porque na hora que eu vou dançar Eu me confundo um pouco E eu tenho uma ideia Eu também tenho Eu vou trocar de brinquedo Muito bem Vou pra esse aqui agora Ah, que legal Eu gosto disso Uh, uh, uh Ah, Mônica Mônica Não é assim que brinca nessa máquina? Nossa, Cebolinha Tem muita coisa Ah, eu vou brincar nessa daqui Que legal Isso Ah, tem um problema Não consigo brincar naquela máquina ali Por quê? Por quê? Ah, por causa do Sansão Esqueci meu plano Por um momento Mas está livre Não, não é por isso, não É porque não tem outra pessoa Para jogar comigo Fala que tem Eu Ah, então vem Vai lá para o outro lado Mas, Mônica Você não acha que você vai perder Se você ficar jogando com o Sansão? É bom ter as duas mãos É, você tem razão Obrigado Por isso eu não vou jogar O que mais que tem aqui, Cebolinha? Ô, gente Mano, tanto é difícil Dá licença, viu, Cebolinha? Claro, Mônica Eita Eu vou aqui Oi, tudo bem É, eu acho que eu quero um lanche E você não vai querer nada, Cebolinha? Eu quero o seu Sansão Digo Oi? Oi, eu quero o sanduíche Tá, eu vou esperar aqui na mesa E antes Vou deixar o meu Sansão sentadinho aqui Enquanto eu pego o meu lanche Sim Vou esperar Sim É uma boa ideia Ai, 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 ai Essa é minha glândula Oi? Oi? Ah, você tá ouvindo? Tô Achei que você não tava ouvindo Eu tô bem perto de você Ah, eu achei que eram os pensamentos dele Eu vou um pouquinho ali Já volto, Mônica Tá bom Caracola sim Ela não está me ouvindo Tá me ouvindo? Acho que não Minha ótimo Eu vou pegar O Sansão dela Porque ela não está mais rolando O Sansão louco Eu vou pegar Ai, como é boa Essa Mônica Agora eu vou em bola Ela nem vai perceber Cebolinha Oi, Mônica Eu pedi um lanche pra mim Um pra você E um pro Sansão Vem, vem comer o seu Antes que esfria É porque eu não quero Eu quero Quer? 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 Vem, vem aqui A história aconteceu Eu preciso ir? Não, porque eu quero Mônica Vem Mônica, você mandou Vem, Mônica Mas nessa é a Xiule A Xiule é assim A Xiule Vem comer o seu lanche Vem agora Oi, Nuno Isso Tá tudo bem? Você parece um pouco estranho É que eu fui feito pelo Gabriel E cheio ali Aí minha cala ficou meio tonta Ah, eu entendo Também fui feito por eles Você também tá bem estranha, viu? Sabe o que não tá estranho aqui? O cenário do Takalife Que é o original Isso E o meu coelhinho Que tá aqui Nas suas costas Pense que eu não vi, é? Como que você viu? Ele, ele tá destoando de você Mônica, me perdoe Eu não consigo controlar Ele, me perdoe Eu queria tanto ao Sansão, Lu Tudo bem Eu, eu Me desculpe, Lê Eu vou desculpar Mas antes Toma Ai, Mônica Nossa, voei Toma Voltei Eu só volto Eu volto Você não sabe controlar no mouse Você não sabe Eu gostei desse efeito Hoje a gente tá aqui com a Mom Long Legs E o Hug Wug Versão Toca Life E a gente que criou E ó, dá pra mexer em tudo, tá vendo? Olá, Mom Long Legs Quero muito conhecer a sua casa Rá, grá, 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 grá Ele faz assim Quando fala Rá, grá, grá, grá Eu vou apresentar a casa pra você E o que temos de jantar é cérebro Nossa, sua voz é muito parecida com a dela Oh, gente Achei que você ia fazer uma vozinha Faz uma vozinha de monstra A gente vai mostrar pra vocês Não, faz uma vozinha de monstra A gente vai mostrar pra vocês Parece que é você que tá falando com eles Para, Gabriela É, a Shirley fala isso mesmo Nossa, você parece ser Shirley A gente vai mostrar pra vocês Como a gente fez aqui o Hug Wug No Toca Life Versão Toca Life Esse daqui, Gabi É um bom personagem Tá Porque assim Os personagens do Thor Não tem a cor azul Não tem Não vou conseguir fazer Entendeu? E esse daqui Olha a boca dele como parece A boca já é parecida E ó Tem aqui, ó Deixa eu mostrar A boca dele é tipo Vermelho E aqui também A boca é vermelha, né Sim Aí eu posso tirar Essa casca de banana aqui, ó Ah, dá pra tirar? Achei que era grudada E aí a cabeça dele, ó Se você prestar bem atenção Parece que é a mesma cabeça Do Pop Playtime Só que ela tá de ponto cabeça É mesmo Não é? É mesmo É só a gente desenvolver a cabeça E a gente vai ter um ótimo Pop Playtime Então é esse aqui, Gabi Mas vamos ter que pegar isso aqui Jogar lá pro Photoshop E ali a gente coloca a cor Coloca um olho melhor Isso Uma perna melhor E tudo melhor Gabi, até o lacinho no pescoço Ele tem É mesmo Eu vou jogar lá pra dentro já Vai Jogo aqui pra dentro Vou deixar do mesmo tamanho Ih, travou 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 Socorro Socorro Voltou Olha, Gabi É muito a cabeça dele De invertida É mesmo Eu não tinha visto isso É muito Então vou tirar o fundo dele Eu tenho que apagar esse laranjinha Que foi Tem uma folha presa no pé dele De repente se ele sacudir A folha sai Não, não vai sair Não, né? Então eu vou ter que apagar mesmo Certinho, hein? Eu sempre faço certinho, Xi Eu não sei desenhar na vida real Mas no computador Até que você... Eu sou ótimo Eu sou perfeito, né? Não, não exagera Beleza Já limpamos atrás Agora precisamos começar a fazer É, toda a montagem, né? A montagem Eu acho que pra começar A gente tem que caracterizar ele com a cor dele A cor dele Que é azul Isso Eu vou pegar exatamente a mesma cor Acho que só de colocar o azul aí Já vai dar Socorro O que você fez? Socorro Gabi, azul Não, eu selecionei azul Agora você selecionou o azul Tá, eu vou selecionar o azul um pouco mais escuro, Xi Certo Esse daí Gostou desse azul? Gostei Eu acho que você pode Socorro, pronto Você pode jogar, Gabi Na calça dele Esse azul Aqui Isso Aí teria que jogar na barriga Mas eu acho que joga Aqui também Aí, meu velho contornar tudo Não tá dando certo, Xi Pintar, Gabi Tá, deixa comigo Então eu vou ampliar a barriga dele E vou vir aqui, ó Separar o azul por aqui, assim, ó Isso Tiara Tiara Não, aí pode juntar tudo Pra baixo Aqui? Aqui junta tudo? Boa Junta tudo aqui E esse lado aqui Assim Terminar de preencher aqui Boa Ih, já temos a barriguinha dele azul também Já E agora você viu que as mãozinhas E os pezinhos são amarelos Então vamos fazer o pezinho amarelo Ixi Vamos ter que pintar tudo, mano Olha que trampo Você não imaginou que seria tão difícil Tão difícil E tem um contorninho aqui, né, Xi? Tem, tem A gente faz assim, ó Não, o contorninho é onde? Isso Ficou grosso esse contorninho, hein, Gabi? Não ficou, Xi? Ficou Pintando Pintando Toda a botinha Nossa, ali Isso no fino Do Hug Calma Eu também Eu sou perfeito, mas não tanto Ixi, você deveria Dar por ser agradecida Dar-se por agradecida Por quê? Porque eu não sei desenhar E aí vem aqui no computador, eu sei Será que precisa? Isso é praticamente um milagre Ô, Gabi, essas botinhas estão muito compridas, hein? Ah, agora que eu terminei, ela vem me falar isso Olha lá como é pequenininha dele É, a dele é pequenininha mesmo Né? Tá muito comprida E por que você não me avisa antes? Eu espero terminar todo o trabalho E depois eu me avisar, amor Eu não tava nem conseguindo ver Faz um negócio preto É só pegar o azul e vira até aqui, ó Flow Plá Ele é o... Tá vendo? Concorda? Faz o... O pretinho também Xi, você acha que eu abaixo mais ou tá bom? Não vai fazer de boa Não, tá bom Agora ali naquele cantinho não tá bom Ó Aqui, né? É, puxa o... Aqui eu puxo pra cá assim, ó Não, não era isso que eu tinha pensado não, Gabi Cara, o que é, Xi? Ficou muito mais baixo do que o outro Não, mas vou puxar do outro também, né? Mas ficou feio assim Não ficou O pezinho dele é curto Compara com o outro Não gostei Perfeito Não gostei Desculpa, eu sou muito sincera Acho que tem que mudar Dá um CTRL Z aí Tá, então vou deixar só até... Espera Não, estraga Tira a mãozinha Tira a mãozinha, Xi Se eu precisar de ajuda, eu te dou um toque, tá? É só... Deixa retinho no... Isso Aqui, né, Xi? Aí tem que ter um tracinho preto Aqui, né, Xi? Isso Fechou Fechado E outro assim, né, ó Isso Eu sou muito detalhista Eu sou muito detalhista Agora faz umas luvinhas amarelas também Tô achando bonitinho, e você? Também Vou fazer a luvinha amarela A luvinha a gente faz tipo o risco preto aqui também, né, ó Isso Bem aqui, e outro bem aqui, certo? Ah, é só jogar com balde de tinta mesmo Tá, eu vou pegar a mesma cor Ó Agora ali é onde tá preto, Gabi? Hum, agora vai complicar, hein, Xi? Vai Vamos cortar Ah, eu tenho uma ideia Deve ser péssimo Não, ali onde tá bege, meio rosado, já pinta de azul É claro, né? Essa é a sua ideia? Você achou revolucionária? É claro que eu ia fazer isso Eu achei porque já dá... Olha aí, ó Ah, lógico, né? Nossa Eu acho que essa cabeça dele tem que inverter, Gabi Então, vamos tentar agora a parte mais difícil, com certeza Você apagou a boca dele ali, ó Oh, gente A boca eu vou separar do jeito que tá Olha só Aham Aí já vou duplicar a boca e... Deixa aqui no cantinho Tá Aí agora a gente vem aqui e copia a cabeça dele Uhum Pra gente conseguir rodar Duplica e roda Aí tem que apagar... Olha, ficou igual Já ficou legal, né, Xi? Ficou Aí vem aqui e a gente apaga o de baixo Uhum Vem aqui o detalhe do cantinho Eu acho que aquele... Aquela parte preta lá em cima pode apagar E você só fica... Mandando, né? E não faz nada, né? Eu fico mandando e eu sou o centro Você não reparou que você fala muito e faz pouco? Não, se não sou eu aqui te guiando, Gabi E eu ia fazer mais rápido se não fosse você Porque você não tá apagando a boca Vai ter duas bocas esse pop do cantinho? Ah, não Essa aqui a gente apaga Ih Assim, né, Xi? Não, você afundou muito, Gabi Por que que não pinta de azul? Deixa pra pintar de azul, melhor Tá Eu mando e tenho boas ideias? Você não manda Você ajuda nas ideias Você tem que ajudar em alguma coisa, né? Afinal, o canal chama Gabriel e quem? Gabriel e Gabriel? Não Gabriel e Shirley Ih, sobrou a cabeçona dele ali Peraí Agora aí, essa boca você pega e deixa azul Vou pintar de azul ali também E até esse nariz, isso Pinto ali de azul Tá dando super certo, Gabi Tá ficando legal, não tá, Xi? Ah Aí a boca dele usa a boca que tava Só que a gente pode até aumentar Pra ficar, tipo, do tamanho que é o original É Uma bocona bem gigante Não, não, não Assim Não é assim Tá, assim Assim tá bom Tira agora essa parte de cima Tá ficando muito legal Vou dar um zoom Porque eu sou muito detalhista Vai, vai, vai Eu gosto de fazer detalhes, Xi Detalhe comigo mesmo Agora, Gabi Eu sugiro pintar a boca da cor do pop ali, ó Sabe? Que pop? Do hug Do hug? É Pinta da mesma cor Porque é um vermelho bem vivo, né? Um vermelho vivo Chamativo Um vermelho forte Isso Não 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 dá pra pintar só a boca O que aconteceu? Aqui Esse lado aqui E o lacinho O lacinho é azul Exatamente Eu vou fazer um azul mais claro Pra dar diferen... O que aconteceu? Então, pera Esse de baixo aqui, ó Não deu diferença nenhuma Que tal se for um azul mais assim, ó Não, por que você vai mudar? Não Não, 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 não Não? Não Não vai ficar muito igual Mas o dele é igual Pronto Mas o dele é pra baixo Não Agora Tá vendo que ele tem um olhão gigante? Um olho gigante E tem um pontinho também, né, Gabi? Dentro do olho Tem um desse tamanho e outro assim Ficou legal Gabi, faz logo direito Foi mal, eu achei engraçado daquele jeito Menos, menos Menos Não, assim, Chi E tem um pontinho branco Dentro do olho Bem pequenininho, ó Tá vendo? Ah, é, verdade Pring, pring Será que dá pra pintar esses dentinhos dele Que tá na boca Pra ficar bem branquinho? Tá vendo que tá meio... Meio cinza? Ele não escovou o dente direito? Pring, pring Não Ai, gente, escovou muito a cabeça Escovou, né, pra escovar a cabeça Isso Assim, Chi Agora junta os layers Olha só a versão que a gente fez do Huggy A gente pegou o personagem do Top Averteu a cabeça dele Ele virou mesmo o Huggy Caramba, amor A gente tá conseguindo transformar praticamente tudo Em versão Toka Life Vou aumentar pra ele ficar do mesmo tamanho E se a gente deixar ele mais compridinho assim, ó Sim Nossa É o Huggy Wuggy Toka Life Agora a gente vai levar ele lá pro Toca Pode vir, Huggy Wuggy Nós escolhemos aqui pra ele, ó Essa casa de terror Do terror que tem aqui no Toka Life, né? É a casa dos monstros Eu vou mandar o Gabriel pra casa dos monstros também do Toka Life Olha, esse daí é o seu quarto, viu? Ele tem um gato? Ele tem um gato ou o gato já tava aqui? O gato já tava na casa Ah, tá Vai, Huggy Para, Gabriel Eles tão conversando, Xi Que conversando o quê? Mostra pra ele, ó Esse é o seu quarto Esse é o seu quarto Olha que belo quarto Olha que bonito Aí tem o banheiro, ó Tudo meio sujo, monstruoso Do jeito que você gosta Com certeza ele vai gostar Porque é o Huggy Wuggy, sei lá Não sei onde ele vive, na verdade Parece que é um buraco No cano, né? Sei lá Aqui, ó O senhor vai se sentir em casa Em casa, é É o banheiro dos monstros Nem tenho mais a dizer, viu? Aqui também já mora uma pessoa Mora, Xi? Mora E ele vai conhecer agora Por favor, senhor Huggy Huggy, pode ir para a frente Siga-na pra cozinha Ele tá indo, Xi? Tá indo Ele tá indo Ah, ah Olha só quem é que tá aqui, Xi? Mom Long Legs Agora temos a Mom Long Legs Versão Toca Life E o Huggy Wuggy Versão Toca Life Exatamente É claro, vocês já sabiam O que ia acontecer no começo do vídeo? Aham, que a gente já mostrou, né, Gab? Mas agora sim, ó Uma casa só para os dois E aí tem a cozinha também, ó Você pode ser ela, Xi O que eu faço? Faz ela apresentar a casa pra ele Você fala assim também? Eu achei que você ia ter uma voz Eu falei pra ele ver a cozinha Oh, meu Deus, mas você não sabe mexer Não toca mais, não Nunca mais, tá bom? Ah, então você que vai cozinhar para mim? Ele não fala não, viu, Gab? E então você que vai cozinhar para mim? Não, não vou cozinhar nada Cada um faz sua comida Nossa, como você é grossa Você parece a Shirley Deixa eu virar ela Você vai ver só Bem, então aqui que eu cozinho Aqui que eu... Ah, tem abóboras Tem peixes Tem olhos Isso é cérebro? Cérebro Minhocas, minhocas ali Minhocas Ah, mas você não acha que está um pouco sujo esse local? Do jeitinho que você gosta Você também, porque você vive aqui, né? Muito bem, pessoal Esse foi o Hug, Hug e a Mambo Long Legs aqui na casa do Toca Life Versão Toca Life Eu amei, XI Também eu gosto porque dá para deixar eles gigantes Gente, o Gabriel sempre faz isso Eles podem começar a destruir tudo Eu sou igual a Shirley Eu sou uma maluquinha Eu espero que vocês tenham gostado Escreve nos comentários Calma, Shirley Assim não Outros personagens Que você quer que a gente faça aqui no Toca Life A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Arrraaarraaarrara!